Tira o pé do chão, tira o pé do chão, eu já tô pulando, eu já tô pulando, eu já tô pulando, a alocação pelugiana, agora é a fera, e com o coração batendo forte, muito forte, vamos unidos, socorde, vamos nessa, Oi, nós hoje, hoje, vamos coroar sua história, e celebrar sua vitória, e hoje, você tá ligando minha raiz, eu trago de um povo mais feliz, Vai variar, tu rufa no tambor, a filial do samba chegou, lá vem a nação, pelugiana, salve a rainha, vai variar, tu rufa no tambor, a filial do samba chegou, lá vem a nação, pelugiana, salve a rainha, vai vigéria, vigéria, O treino do cabelo do cabelo do cabelo de Leite, com a estrela iluminou, porque, a negritude divina, desce sua vida, o povo que sonhou, na cultura Ioruba, Corumbi lá e vá Na visão do sardê Rodou Rege o seu povo Num caminho novo Para proteger A moda cresceu No ar conchê da paixão Na passarela da emoção Adirei, adirei Pesido sem igual Arte ancestral Diz de comprimor É divino e sagrado É bela no traço A nobreza da cor Adirei, adirei Pesido sem igual Arte ancestral Diz de comprimor É divino e sagrado É bela no traço A nobreza da cor E roxê, axé, axé Rufam os tambores da arte Querem desligar em toda parte O passarela está presente A lembrança do sede Tudo magistrado Na roda alfana Na roda alfana Na roda alfana Na roda alfana Tira o dedo do chão E hoje Hoje Vamos coroar sua história E celebrar A nobreza da cor E hoje Ancestralidade é raiz É trago de um pouco A glória A filial do samba chegou Lá vem a nação E hoje E hoje Sabe a rainha Oh, Nigéia 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 E hoje O reino de lei e fé Como a inscrito E o povo O rei A negritude, esse sua vida Como o outro fez o meu Carro, curiô, louco, ouro, milagre, fá A visão de saber, o dor Regi o seu povo no caminho novo A boa da faleceu, não é cogeu A paixão da façarela, da emoção A direita, a direita, vestido sem igual A arte ancestral, diz e cumpre o gol É divino, o mil sagrado Regi o seu povo no prazo, a dobreza da cor A direita, a direita, vestido sem igual A arte ancestral, diz e cumpre o gol É divino, o mil sagrado Regi o seu povo no prazo, o povo no prazo Regi o seu povo no prazo, a dobreza da arte Regi o seu povo no prazo, o povo no prazo O passar do desapresente Região do nosso tempo, o povo no prazo Amém. 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 Amém.